Música Pai Filho, Espírito Santo, na hora de Deus, amém Pai Filho, Espírito Santo, na hora de Deus, amém Amém Música Música Vem trazer, menino Deus, quando é canta marinha Vem trazer, menino Deus, quando é canta marinha Vem trazer, menino Deus, amém Visitando a sua casa, abençoando essa família Visitando a sua casa, abençoando essa família Música Música Apresentando o menino Deus, pra senhora e a família Música Música Amor e paz e esperança, vim trazer com alegria Amor e paz e esperança, vim trazer com alegria Música 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 Vai passando São José, junto com a Virgem Maria, vem aqui mesmo com o Vidal, junto com a Trenas da Guia. 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 Música 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 Música